No momento em que nós não conseguimos, por conta de restrições financeiras, prestar todos os serviços que a população precisaria, doações acabam complementando essa nossa capacidade de atender os munícipes. Quer dizer, uma doação de remédios, uma doação de cobertores para o frio, como aconteceu há pouco tempo, doação de computadores para a rede de escolas, isso nos ajuda porque complementa os investimentos públicos no momento em que a nossa capacidade de fazer investimento com recursos próprios está muito limitada. Só precisamos tomar cuidado com duas coisas. Primeiro que doações são temporárias, não dá para contar com doações a todo tempo. Faz muito sentido doações no momento como hoje, nós estamos no ponto mais baixo do ciclo econômico, há uma expectativa de recuperação para frente, então as doações nos ajudam nesse momento mais difícil, mas lá na frente, quando as receitas se recuperarem, essas doações vão sendo gradativamente substituídas por mais investimentos no setor público. Se as doações continuarem, ótimo, mas eu acho que não dá para contar com elas para sempre. Eu acho que esse é um primeiro ponto de alerta. Muitas vezes o investimento que você faz hoje lhe custa, em termos de custeio, muito nos próximos exercícios. Um pedaço das doações são para construir escolas, hospitais, centros de acolhida. Isso é fantástico, porque nós não temos recursos para fazer isso no curto prazo. Mas a pergunta é, este investimento, este aumento de investimento vai gerar muito custeio para frente? Quem vai cuidar do centro de acolhida ou do hospital que veio, ou da unidade de atendimento médico que veio como uma doação? Vão ser os recursos do Tesouro. Então, essa doação tem que entrar no programa, no planejamento orçamentário, ela não nos custa no curto prazo, mas vai gerar um custeio para frente. Vale a pena, claro que vale a pena, mas precisa entrar nesse cronograma orçamentário, porque também não adianta um centro de acolhida ou uma unidade básica de saúde ser doada, ser construída, aí não tem dinheiro para gerir a unidade e ela fica lá parada. Então, a gente tem que ser feito de uma forma bastante planejada para que a doação efetivamente surta efeito de longo prazo na vida das pessoas.